Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. O Brasil nos Estados Unidos, quinta-feira, Inglaterra, segura, que a semana promete. Lá na Bolsa de Chicago, as apostas de que o primeiro corte de juros nos Estados Unidos vai ser em junho, caíram bem depois de dados da inflação quentes que vieram, saíram semana passada, né? A rentabilidade do T10, o tesouro direto, prefixado de 10 anos nos Estados Unidos, saltou para 4,30, né? Estava 4,10 semana passada. Mesmo assim, o índice do dólar, que ficou estável semana passada, continua calmo, está estável agora. Vem ver as bolsas como estão. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones do 0 a 0, a S&P sobe 0,3 e a Nasdaq 0,7. Lá na Europa, na média, as bolsas estão no 0 a 0. Bom, o minério de ferro que parou de cair e subiu 1% depois que saíram dados positivos do varejo, da produção industrial e dos investimentos na China. O nosso maior cliente está estancando os sangramentos. O petróleo, que subiu 4% semana passada, estende a alta, está a 86 dólares, sobe 0,7%, com os riscos geopolíticos das duas guerras. A Ucrânia intensificou os ataques a refinarias de petróleo russas e o Benjamin Netanyahu falou que vai prosseguir com a invasão do enclave de Rafá, dificultando as chances de um acordo de paz. Bom, aliás, na Rússia, ganhou as eleições o Putin, o único que poderia ganhar, né? E vai ficar no cargo até 2030, é o quinto mandato do verdadeiro homem mais rico do mundo. E ao ganhar as eleições, ele avisou, uma terceira guerra mundial é possível. As bitcoins, né? Os bitcoins, 67 mil e 800 dólares. Por aqui hoje vai sair o IBCBR, que é uma prévia do PIB, e a temporada de balanços continua. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.